E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe e junto com a Rê a gente cria conteúdo aqui pra um casal de amigos meu. Hoje eu tô aqui, ó, diretamente de Salamanca, em uma das plaças maiores... Não, eu acho que é a praça maior, mais linda que eu já vi aqui na Espanha até hoje. E como eu tô aqui em Salamanca, a Rê tá trabalhando, daqui a pouco ela sai do trabalho. Esse tempo da manhã eu vou utilizar pra poder passar pelos principais pontos turísticos daqui da cidade pra ajudar vocês a construírem o roteiro de vocês também quando vierem pra cá. Salamanca é uma cidade pequena, não é uma cidade muito grande assim. Eu vou passar, dar uma pincelada na história, mostrar um pouco de curiosidades. Porque eu acho interessante vocês também valorizarem o tempo que vocês tiverem aqui na cidade pra sentar em um bar e uma taberna, já que é uma cidade que tem 2.700 anos. Tem muita história e eles carregam muito também na gastronomia aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa um like pra você ser notificado de todos os vídeos que a gente subir. Essa daqui é mais uma cidade que a gente visitou no país. E a ideia desse projeto aqui é visitar cada vez mais pra ensinar vocês um pouco mais da história e mostrar um pouco mais de comida também, que é um tema que a gente gosta muito de trazer aqui no canal. Sem mais delongas, vamos lá pra beira do rio que eu quero muito começar esse vídeo. E pra começar esse vídeo eu vim aqui nessa ponte romana, que é a ponte que dá acesso à cidade de Salamanca. Essa ponte aqui, ninguém sabe exatamente quando ela foi construída, mas eles têm certeza que foi antes de Cristo, já que a cidade tem mais ou menos 2.700 anos. Na época da construção, sim, eles reconhecem que, muito provavelmente, quem estava no poder eram os imperadores Trajano e Adriano. Então eles foram os encarregados em solicitar a construção de uma ponte que dava acesso a essa cidade maravilhosa que nós vamos conhecer. Mas antes de ir lá pra cidade, eu fiz uma pausa aqui. A gente nota que é romana quando tem esses recuos, né? Você vê que a ponte segue por aqui, sempre tem um recuo de observação. E aqui, a gente só tem dois arcos dos que prevalecem desde aquela época antiga da construção. Durante os anos, essa ponte aqui, ela foi sendo reformada e reconstruída algumas partes dela, já que o tempo vai deteriorando tudo. Esse rio que vocês estão vendo aí embaixo é o rio Tormes e ele vem desde lá de cima e contorna praticamente a cidade. Com a reconstrução de algumas partes, eles foram também modernizando algumas partes daqui da ponte. Esse chão aqui, ó, que é de paralelepípedo, não era assim. Ele era do mesmo material que eles construíam antigamente, que eram pedras que eles retiravam de partes e zonas próximas da cidade pra poder construir não só as pontes, mas também os monumentos arquitetônicos daqui da cidade. E chegando aqui no final da ponte, a gente tem a escultura do berraco, que é a escultura mais antiga da cidade. Eles não sabem definir bem se isso daí é um porco reprodutor ou se é um touro, mas o importante é que ele é tão antigo que ele também tá, inclusive, representado no brasão aqui da cidade. Se eu puder dar um conselho pra vocês, se vocês fizerem esse passeio aqui no verão, levem sempre água e passem bastante protetor solar. Eu caminhei só um pouquinho, tô super suado e tô precisando me hidratar já. Eu acabei de chegar aqui na porta da catedral e olha o tamanho dessa catedral. Gente, tirando a Sagrada Família, eu acredito que essa daqui foi a catedral que mais me impressionou até o momento, visitando as catedrais, as inúmeras catedrais que tem aqui na Espanha. Essa catedral aqui, ela começou a ser construída em 1513 e ela só terminou 200 anos depois. E essa catedral aqui, ela só foi construída porque a antiga catedral que tá aqui ao lado, ela começou a se tornar pequena pros cultos que estavam rolando aqui na cidade. Então eles começaram a construir essa daqui que tá atrás de mim, pra depois daquela lá, eles poderem demolir e utilizar o espaço pra outra coisa. Coisa que não aconteceu. E hoje você aqui na cidade, você consegue ver as duas eras, na verdade, da igreja católica aqui dentro de Salamanca. E antes de passar os próximos pontos da cidade, eu tenho que lembrar vocês que Salamanca é uma cidade que comunica com seus habitantes através de esculturas e sinais. Aqui na fachada principal da catedral, eles falam que tem um astronauta talhado aqui, mas é um astronauta que foi talhado recentemente, me parece que em 1992. Ó, pra vocês terem ideia, toda a fachada da catedral, ela é talhada, tá vendo só? Tem uma série de figuras históricas e personagens também. E aqui, ó, no canto, eu já encontrei o astronauta pra poder mostrar pra vocês, ó. E ele realmente existe. E na reforma da catedral em 1992, eles talharam esse astronauta aí pra representar o século XX, que é considerado o século da modernidade e onde o ser humano começou a explorar muito mais, não só aqui na Terra, mas também fora dela. Importante deixar claro pra vocês que a fachada da catedral, ela carrega bastante detalhe histórico de várias épocas que Salamanca viveu. E ela é o maior exemplo do barroco espanhol. Lembre-se sempre que no Brasil a gente tem uma riqueza enorme, que também é a parte barroca, principalmente no Triângulo Mineiro. E é muito interessante quando você sai de uma cidade de 6 milhões de habitantes e cai numa cidade como é Salamanca, com 145 mil habitantes vivendo aqui. Pra quem não sabe, Salamanca é onde fica a universidade mais antiga da Espanha, a terceira universidade mais antiga da Europa. E eu tô aqui justo de frente com o edifício principal da universidade pra contar mais uma curiosidade pra vocês. Como eu tô com a GoPro, não vou conseguir chegar muito perto pra poder mostrar pra vocês uma rã que tem na fachada aqui desse edifício. Essa rã aí existe uma lenda de que todo estudante que chega aqui na cidade pra poder estudar e ver, consegue encontrar essa rã na fachada. Ele vai ter sorte, ele vai aprovar nos exames e inclusive ele vai conseguir se casar. Então se você pretende vir aqui pra Salamanca, a primeira parada obrigatória pra você estudante é vir aqui de frente com essa fachada aqui e encontrar a rã pra você ter sorte, aprovar nos exames e sair daqui casado. Eu acabei de deixar a fachada da universidade aqui atrás e ó, durante o percurso pela cidade é muito interessante vocês saberem que vocês vão encontrar muito desse símbolo por onde vocês andarem. Victor! Esse é o símbolo que eles criaram pra poder oferecer a todas as pessoas que completaram um doutorado, né, receberam o título de doutorado em uma universidade aqui em Salamanca. Então uma vez que eles recebem, eles vão, colocam o símbolo e embaixo eles escrevem uma frase e o nome de quem recebeu essa titulação. E seguindo o nosso passeio aqui pela zona central de Salamanca, gente, chegamos de frente com esse palacete maravilhoso, recoberto de conchas. E essas conchas têm um porquê. Aqui nas ruas, inclusive, reparem sempre que tá espalhado um monte desses símbolos que representam o caminho de Santiago, ou seja, um caminho que sai de vários lugares do país e chega diretamente em Santiago de Compostela. Antigamente, existiam pessoas que trabalhavam pra Santiago, né, pra Ordem de Santiago e o dono desse palacete aqui era justamente uma dessas pessoas. Ele construiu esse palacete e esse palacete aqui, ele representa todo o amor que ele tinha pela esposa dele. E ele recobriu, na verdade, toda a fachada com conchas porque ele tinha orgulho de pertencer a essa ordem. Logo na entrada tem o brasão da família e pra acessar você sobe dois lances de escada e sai de frente com o pátio central. E aqui no pátio central vocês vão ver que tem peças que foram substituídas pra poder conservar toda a estrutura arquitetônica. Então isso daqui é uma parte mais antiga e essa daqui já é uma parte mais nova com os principais desenhos, né. Vocês vão perceber quando vocês trocam entre um ambiente e outro, entre um monumento e outro aqui, que a cidade ela tá super bem estruturada, é uma cidade super limpa e você seguindo o caminho da galera aqui dentro da cidade, você vê que existe uma rota principal que é como se fosse uma rua que cortasse a cidade no meio. Utilize ela tanto pra ir quanto pra vir. E esses caminhos, se você seguir de lá da catedral, sentido centro, vocês vão chegar aqui nessa praça que pra mim é a plaza maior, mais bonita daqui da Espanha. É impressionante o tamanho dela, o cuidado que tiveram em preparar e pintar toda ela da forma que tá e da forma que eles vêm conservando esse espaço aqui. Pra quem não sabe, Salamanca tem tanta história, tanta arquitetura, monumentos, coisas importantes dentro da história, não só da Espanha, como da humanidade, que a Unesco em 1988 concedeu o título de Patrimônio da Humanidade pra cidade inteira, já que só esse percurso que a gente fez tem muito monumento e muita história. Eu acredito que eu contei um décimo de toda a história que tem em Salamanca, mas eu pretendo vir aqui passar mais tempo pra poder trazer mais histórias e curiosidades pra vocês. eu tô no centro da praça, ó, e aqui é onde tá a placa de 20º aniversário de Salamanca como Patrimônio da Humanidade, olha só, desde 1988 foi quando ela recebeu o título, em 2008 foi quando colocaram essa moeda gigante aqui no centro pra poder comemorar esse aniversário. Esse edifício que tá aqui de frente é o edifício do adiuntamento da cidade, ou seja, da prefeitura. Vocês podem ver que a maioria das cidades aqui na Espanha tem os edifícios, né, do adiuntamento sempre na parte central e eles meio que carregam o mesmo estilo, né? E se a gente olhar pra fachada de toda a Plaza Maior, vocês vão ver, ó, figuras como essa daqui, como essa daqui, enfim. Existem várias espalhadas pela praça que são representações de pessoas importantes, reis, rainhas, ministros, enfim, todo mundo que ajudou com que a cidade e o país se transformasse no que se transformou, aqui tem uma imagem representando eles. Como todas as plazas maiores espalhadas pela Espanha, a gente não recomenda vocês sentarem pra comer, mas sim pra vocês sentarem, tomar alguma coisa e observar o movimento, já que tudo gira em torno dessa praça aqui em Salamanca. E o pessoal fala que ela foi inspirada na Plaza Maior de Madrid, eu acredito que ela ficou ainda mais bonita do que a Plaza Maior de Madrid. E, ó, o edifício do adiuntamento tá bem aqui, eu vou ir nessa porta aqui, ó, que é uma das saídas que tem da Plaza Maior pra poder visitar o mercado central aqui da cidade. Assim como lá em Madrid tem o mercado de San Miguel, que era um antigo mercado, né, que servia frutas, peixes, verduras, aqui também tem um mercado e ele tá pegadinho na Plaza Maior daqui. E a entrada dele é bem bonita, hein, gente, toda de ferro, ó, e eu vou passar pra dentro pra mostrar pra vocês. Que coisa mais bonita, cara, bem mais moderno, né? Claro que eles reformaram toda essa parte de bancas, né, tá tudo bem, cuidadinho, olha, tudo peixe fresco, que a gente tem a parte de embutido, que por sinal é um dos produtos mais famosos, eles fazem muito embutido e consomem bastante. Então quando vocês vierem pra cá, é uma excelente oportunidade pra vocês poderem comer uma porçãozinha de Ramon, uma porçãozinha de salame e tomar, sem dúvidas, uma boa cervejinha. Se eu puder complementar essa dica do Ramon aí, pega e leva pro hotel, leva uma garrafinha de vinho, põe no freezer gostosinho e, ó, um Ramonzinho, vinhozinho à noite, não tem coisa melhor. Galera, e aqui de volta na Plaza Maior eu termino mais um vídeo. Foi muito bom esse passeio porque foi meu primeiro passeio por Salamanca e conhecendo tudo e podendo contar pra vocês, ficou ainda mais especial. Conta pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês mais gostaram de conhecer aqui na cidade e qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem e deixar aqui nos comentários. De verdade, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham desfrutado e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!